Oi gente, vamos fazer um pão com ovo na airfryer? É bem rapidinho e fica delicioso. Gente, o bom dessa receitinha é que você pode aproveitar aquele pãozinho de ontem para fazer. Ele vai ficar bem mais gostoso. Então aqui eu peguei um pão francês, vou cortá-lo ao meio no sentido do comprimento. Feito isso, a gente vai amassar o miolo do pão aqui para poder colocar o ovo, né? Vai ficar como se fosse, ó, uma canoinha. Pode afundar bastante aqui. Enquanto isso, eu já coloquei a airfryer pré-aquecer a 200 graus por 3 minutinhos. Olha gente, agora é só quebrar o ovo aqui, ó. Eu vou colocar um em cada metade do pão. Vou colocar um pouquinho de sal. E hoje eu vou colocar também, ó, um pouquinho só de pimenta-do-reino, mas aqui é opcional isso aqui. Aqui a airfryer já está pré-aquecida. Com muito cuidado eu vou transferir o pão aqui para o cesto. Ficou assim, gente, aqui dentro, ó. Agora eu vou levar o cesto aqui para a airfryer. Vou programar a 200 graus, que ela já está a 200 graus. Para mim, que eu gosto da gema do ovo molinha, eu vou colocar uns 6 minutos. Já volto para mostrar o resultado para vocês. E olha só o resultado, gente, que delícia! Vejam como fica perfeito esse pão com ovo na airfryer. Como eu falei para vocês, eu gosto de gema molinha. Por isso, eu deixei, tá? 6 minutos a 200 graus. Caso você goste de uma gema um pouquinho mais durinha, aí você coloca um minuto ou dois a mais. Olha isso. Agora, é claro, né, eu vou cortar aqui para vocês verem como que está esse pãozinho aqui por dentro, esse ovo. E outra coisa, gente, o pão volta a ficar crocante, viu? Esse daqui é o pãozinho de ontem. Olha só essa geminha. Olha isso, do jeito que eu gosto. É claro, se você gostar dela um pouquinho mais durinha, deixa mais um ou dois minutos e fica também perfeito. E é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. Um pão com ovo feito na airfryer. Um lanchinho bem rápido, sem sujeira, bem gostoso. Se gostou, já compartilha aí com seus amigos. Deixe seu like, se inscrevam no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.